Com as cadeiras na batida e o cabelo ao som Se te foge a rapariga volta sem batom Bota a boca na botija que eu seguro o tom Uma desculpa e de seguida já está bom Não te apanha a dormir Que a morena vai conseguir Por a gente a mexer O poeta não te vai valer Que o mar já está velho para voltar Felizmente ainda há prazer Navegar, navegar, navegar A canção a renascer Há fróxula para dançar Se estás com medo da batida ligo a ti o maçom Ele que manda o regicido a desligar o som Guarda bem a tua amiga e isto não é o fão 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 Estou a vê-la convencida que a fróxula é mesmo bom Não te apanha por ti O que é que vem a seguir? Vai batendo com a mão O Aníbal a comer O polícia a cozinhar Toda a gente sem poder E ninguém a trabalhar Sei que a cada hora em cada sonho Sou mais uma presa do medrão Perda-me para outra viagem Mas eu nunca cantei uma mensagem Felizmente ainda há prazer Navegar, 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 navegar A nação a renascer Há fróxula para dançar O Aníbal a comer O polícia a cozinhar Toda a gente sem poder E ninguém a trabalhar Em 98 eu já sabia o que tinha que saber Também no tempo de uma vida O que é que há de mudar Que vale a pena não esquecer Fiz a escola necessária Para via vitrária Até encher Desde 98 Tendo a tentar não estacar O que tanto me custou aprender Não me voltava atrás Para repetir as coisas boas E me andares mal Em 98 eu já fazia Continuo a fazer Até larguei a bebida Até larguei a bebida Sem me deixares morrer Relembro a glória desses dias Não mento em fantasias Fácilmente entender Deixei o pau em 98 Mas não sou assim tão mau Que não me possam manter Fiz-me enrapar Depois não fui capaz Não vou voltar Para repetir as coisas boas Inventar os mais 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 Acesse o nosso site www.semitar.com Se inscreva no canal Viver no lixo ou na cama, casão na cama ou na capela Putas, vinho e cinderela, caça ao fim de semana Ganhar o pão de gravata, baixar, furdar-me na lama Ficar para sempre com a manela, não se ama como cara Porquê que não é tudo como cara Nem mesmo numa casa ou culpa fora Nem podia ser tudo como cara Matar a velha das finanças, o ser verde e amoroso no andanças Encher os figos todas de esperanças e lembranças Uma vida de cagança Juntar-me a um homem lindo, fingir que vou dormir Donde calha Porquê que não é tudo como cara? Nem mesmo num acaso a culpa fora Bem podia ser tudo como cara Fica sempre tanta gente para trás Ou é para frente, não me lembro agora, tanto faz Os ofícios, as rotinas que escaparam, rapaz As mentiras, as meninas que deixaste em paz As leituras, as viagens, as carreiras que deixaste em paz Já perdeste um companheiro e estás em paz A velha ganância, a namorada de infância A casa no bairro, o carro e tudo que não volta atrás Do car Deixaste as tempas Deixaste em paz Deixaste em paz Deixaste em paz Deixaste-me em paz Deixaste-me em paz Deixaste-me em paz Jantar com gente em roda Trabalhar até o final Muita mama e pouca moda Excepcional Mas papar a ver a bola Reformar por bater mal Mais ampulas para a cachola É normal Mandar no subalterno Carregar no ilegal A conter frio no inverno É natural Dez mil anos de patrões A comer em tuos colhões Que estrutura social É normal Leva o resto Eu já estou cheio É normal Domingo é dia de passeio É normal O teu inferno Meu recreio Maralhar Só quem pode é que não veio É normal Cai um velho capitão Numa guerra de salão E já nada fica igual Só normal Tá na boca do canhão Logo atrás do teu irmão Mas deu no telejornal Que a situação É normal Leva o resto Eu já estou cheio É normal Domingo é dia de passeio É normal O teu inferno Meu recreio Maralhar Só quem pode é que não veio É normal Jantar com gente em roda Trabalhar até o final Muita mama e pouca foda É excepcional Mas papar Para ver o pó Reformar Por bater mal Mais ampoules Para a cachola É normal Muita mama e pouca foda 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 Quiri, 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 quiri Quiri, quiri, quiri Vem estar de embasa Sussurrar num clichê Nem quero saber porquê Arrastas a asa quando ninguém vê Pões discos de alhasa E recitas carostê Nem quero saber porquê Carregas no vinho Fico a tu amarecer Arruinas-me um instantinho Quem te viu e quem te vê Quem amaste o calvino Já ninguém o lê Cais nos braços do novo menino E eu desatino Com não querer saber porquê Assentar até talvez casar Aquecer na cama o teu lugar À espera de ver-te assentar Até talvez casar Aquecer na cama o teu lugar À espera de te ver chocar Pois eu Trocaste-te em casa Sozinho com a teoria Enchir-me de meia Não sei se estás por vir Não sei se está por vir Não sei se está por vir E aí E aí E aí E aí E aí Sou, eu já me, eu já Sou, eu já me, eu já Quem quer fumar com o P fachata? Não divido os meus milhões Nem troco do cinzeiro Com poetas sem canções Largam vícios por dinheiro Teste-o sempre as aptidões Enrolas-te o fumo, eu primeiro Estás num círculo de patrões Todos mandam por inteiro É que nesta rota andam fora de malta Ninguém vende o seu lugar Não se lê em jornais, só sabemos da pauta Gira a rota até pudar Quem quer fumar com o P fachata? Quem quer fumar com o P fachata? Não há redes, nem há votações Não há paz para te apertar os cordões Lentamente vou chegando às conclusões Se algum dia te baixarmos os calções Tapa a batusa do Riel de Tijon Para poderes acompanhar o flow Tapa a batusa do Riel de Tijon Para poderes acompanhar o flow Quem quer fumar com o P fachata? Puxa, passa, não tem graça Passa, puxa, rota, xuxa Puxa, passa, não tem graça Passa, puxa, rota, xuxa Puxa, passa, não tem graça Passa, puxa, rota, xuxa É que nesta rota, não fora de malta Ninguém vê do seu lugar Não se liga mais, só sabemos da porta Gira a rota até poder É que nesta rota, não fora de malta Ninguém vê do seu lugar Não se liga mais, só sabemos da porta Gira a rota até poder Não se liga mais, só sabemos da porta Não se liga mais, só sabemos da porta Apetite, não vai passar Apetite, não vai passar Não se liga mais, só sabemos da porta Apetite, não vai passar Apetite, não vai passar Apetite, não vai passar Apetite, não vai passar Tente em medo, só tu pensar Tente em medo, não vai passar Tente em medo, não vai passar Amém. 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 Amém.